Olá pessoal, tudo bem? Sou Luciana Trentinaglia, artista orientadora de ritmos pela Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, a Fundac. E hoje eu estou aqui para juntos fazermos uma aula bem especial. Então, para você que gosta de barões da pisadinha, essa é a hora. Então, arrasta o sofá, a cadeira, põe uma roupa confortável, bora, bora, bora para o piseiro, porque agora vai começar o passo a passo de barões da pisadinha. Vamos lá! Bom pessoal, bora lá para mais essa super vídeo aula e como eu falei para vocês, não tem como dar errado. Os cantores são barões da pisadinha, então é sucesso! Bora lá? Então, nós vamos começar aqui, passinho. Um, um, dois passinhos. Um, um, já coloca o padril e um, um, fica dois. Um, um, encaixa, um, dois. E movimento do joelho, sempre flexionado, ok? Um e dois, jóia! Professora, e o braço? O braço é aqui, ó, é do piseiro, ok? Então, fiz aqui, ó, um, um, encaixa, dois. Um, um, encaixa, dois. Um, um, encaixa, dois. Um, um, encaixa, dois. Vamos até ir na música para vocês sentirem? Vamos lá! Um, um, encaixa, dois. E, encaixa. Vamos lá! Próxima parte, terminamos aqui, certo? Nós vamos dar um chutinho agora. Chutinho com essa perna. Chutinho. Trocou a mesma coisa. Um chutinho com a outra perna. Chutinho, ok? Próximo passo. Dois para cada lado. Dois. Dois. Professora, e o braço desse dois para cada lado? Ele fala que ele já trocou a camisa, né? Então, aqui, trocou a camisa. É deslizar a mão pelo corpo. E, um, dois, três, quatro. Então, fez chutinho. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Ok? Agora, a próxima parte. Pezinho lá na frente. Pé de palhaço estica lá na frente, ó. Estica, estica. Três, quatro. Como que vai ser agora o braço? Aqui, ó, como se fosse falando que é o dia de hoje, ó. Dia de hoje, dia de hoje. Vai abrir o braço. Abre o braço, abre o braço. Agora, nós vamos bater uma palma e encaixar. Vamos lá? Desde o começo. E chutinho, chutinho. Chutinho. Dois laterais. Dois. Dois. E frente. Frente. Abre. Vamos lá? Até aí na música. Vamos lá? E um, um. Encaixa dois. Dois. Chutou. O chutinho. Chutinho. Dois. Dois. E... Hoje é o dia de fazer o chão tremer. Quando o palio não tocar, você vai entender. E bora, 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 bora. Vou fazer. Então, vamos lá. No chutinho. 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 E dois. 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 E... Hoje é o dia. Encaixa e abre. 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 Palma. Segura. Ok? Então, vamos lá. Mais uma vez na música. Vamos lá. E... De novo. Chutinho. E... É hoje? Segura. Abriu. E agora? Vamos lá. Agora nós vamos fazer aqui, ó. Terminamos, né? Encaixou aqui. Agora vamos ser... Três passos pra frente. Vai ser... Um, dois, três. Mas... Vai colocar o quadril também. Vai ficar bem legal. Ok? Então, vai fazer aqui, ó. Um, dois, três. Por quê? Daqui... Ele fala, bora, bora, bora pro piseiro. O que é o piseiro? Aqui, lembra? Um, dois. Vai fazer esse movimento. Então, vamos lá. Três passinhos pra frente. E... Um, dois, segura. Piseiro, piseiro. Tudo que vai pra frente, volta. Então, três passinhos pra trás. Um, dois. Vaqueiro. Vai fazer aqui, ó. Um, dois, três. Então, vamos lá. De novo. Essa primeira parte. E frente. Um, dois. Voltou. Um, dois. E segura. Mais uma vez. Vamos lá. Um, dois. E... Voltou. Um, dois. E... Vaqueiro. Continuando. Frente de novo. Segura. Puxa um. Puxa dois. Voltou. Voltou nos passos. Tocar no paredão. O que que é o tocar no paredão? Só vai flexionar o joelho. Flexiona duas vezes. A mão vem de baixo pra cima. Certo? Então, vamos lá. Frente. E... Frente. Segura. Puxou. Um. Dois. Um. Dois. Ok? Voltou. Um. Dois. Tocar no paredão. Jóia? Vamos fazer essa última parte tudo junto. Pra fazer aqui lá do piseiro, tá? Então, vamos lá. Três passos pra frente. Um. Dois. Três. Segura. Segura. E... Um. Dois. Três. E o vaqueiro. Frente. Um. Dois. Três. Puxa. Puxa. Um. Dois. Três. E o paredão. Ok? Vamos até ir na música. Vamos lá. E... Segura. 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 Chutinho. E... Segura. E... Voltou. E... Vente. Segura. De novo. Vente. Voltou. Voltou. Boa! É isso aí. Essa é a coreografia completa. Ela vai repetir. Então, agora... Respira. Toma uma arminha. E bora dançar a música completa. Vamos lá? É agora. É agora. Eu já passei em casa. Troquei o tênis pela bota. Camisa colorida pela camisa da rosa. Hoje é o dia de fazer o chão tremer. Quando o paredão tocar, você vai entender. E bora, 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 bora pro friseiro. Bora, 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 meter dança de vaqueiro. Bora, 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 meter na pressão. Esse é o som que vai tocar no paredão. E bora, 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 bora pro friseiro. Bora, 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 meter dança de vaqueiro. Bora, 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 meter na pressão. Esse é o som que vai tocar no paredão. Eu já passei em casa. Troquei o tênis pela bota. Camisa colorida pela camisa da rosa. Hoje é o dia de fazer o chão tremer. Quando o paredão tocar, você vai entender. Eu já passei em casa. Troquei o tênis pela bota. Camisa colorida pela camisa da rosa. Hoje é o dia de fazer o chão tremer. Quando o paredão tocar, você vai entender. Bora, 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 bora pro friseiro. Bora, 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 meter dança de vaqueiro. Bora, 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 meter na pressão. Esse é o som que vai tocar no paredão. E bora, 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 bora pro friseiro. Bora, 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 meter dança de vaqueiro. Bora, 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 meter na pressão. Esse é o som que vai tocar no paredão. É isso aí, aula concluída com sucesso, com esse sucesso de Barões da Pisadinha. Então, para você que gosta dessas músicas e sabe que seus amigos, enfim, seus conhecidos também gostam, compartilhe nosso canal, não perca tempo. Traga para eles também a alegria dentro da sua casa, beleza? Então, conto com a colaboração de vocês. Gratidão pela aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Beijos!